o vídeo pra vocês se você chegou aqui no canal já deixa um like se inscreve aí tá bom não deixa se inscrever pra ver que várias oportunidades hoje eu vou trazer uma oportunidade bem grande pra vocês que galera é um toque é um novo toque está sendo lançado galera que tem uma plataforma defy vou mostrar pra vocês aqui que ele já tem valor galera vocês vão clamar 500 dele é isso mesmo vocês vão clamar 500 deles aí nossa carteira testual eu vou mostrar pra vocês qual o valor deles já adicionei aqui na panqueque aqui galera vocês vêm aqui adiciona aqui por exemplo são 500 toque em que você ganha dele galera 500 toque já tem aí um valor de 27 dólar então aí galera vocês vão pagar apenas 60 centavos de taxa de transferência e do seu clipe tomada com a sua carteira na trânsito arte já estão aí com o valor de 60 e 27 dólares então não perca essa oportunidade não deixe de fazer certo a galera é muito bom sei galera vou mostrar pra vocês como é que faz vamos voltar aqui vou deixar o link na descrição do vídeo vocês vão vir exatamente aqui em dps aqui no na sua trânsito se você não tem baixa trânsito ralete ganha baixa aí e já faz aí não deixa de fazer já tem um na descrição do vídeo tem um vídeo como que ensina vocês fazer aí essa carteira para vocês no seu celular tá bom ele vem aqui em dps vai colar o link ali em cima aqui ó eu vou deixar na descrição do que está escrito link da drop vai colar aqui em cima e daí vai acessar aqui o dog boas galera e 500 toque que está no valor de 27 dólares mas não tem liquidez ainda tem que esperar liquidez pode aumentar bem mais o valor que eu não deixe de fazer né tem 16 dias apenas para vocês fazerem tá aí ó aqui vocês vêm aqui depois conecta a carteira sempre se muda ali para smart team não esquece de apertar aqui mudar para smart team galera para poder clamar seu toque aí tem que ter um BNB na sua conta tá bom vem aqui o mundo de smart team ele vem aqui para baixo quem já sabe já já pode referir amigo também galera pode referir amigo é mais uma quantia aqui em toque eu pego o link de referência e compartilhe com a família com os amigos aí galera e vocês vêm aqui vamos dar uma olhada aqui no projeto tá aqui ó ele vai promete aqui ser tipo uma banquete suave tá bom a plataforma deles eles vão poder que fazer tipo um steak tipo um steak lá na plataforma então vocês vão vir aqui clamar o toque vocês vêm aqui ó exatamente aqui no seu lugar aqui galera que você clamar você vem aqui em airdrop e clama seu seu toque galera acabei aqui já clamando e não gravou galera porque eu perdi meu não vi que não tava gravando mas não faz mal galera então ele se aperta não posso clamar mais aí você vem aqui um link de referência copia e compartilhe com os amigos aí como eu disse para vocês então aqui eu vou mostrar para vocês quanto que ele me cobrou aqui peraí essa taxa que sempre é descontada galera vocês têm que levar em consideração que a taxa deu aqui ó foi isso aqui ó 70 centavos eu acho que de dólar essa taxa que tem esse aqui e tem mais esse bônus aqui que eles cobram da rede então essa taxa aqui é a taxa de envio para sua carteira galera não tem nada a ver com o criador da criptomoedas nem em sua carteira para chegar aqui na sua carteira já está aqui na minha carteira vamos ensinar vocês como é que coloca tá bom vou voltar lá no site para servir onde é que vocês pegam o contrato vou deixar o contrato na descrição do vídeo já não deixe se inscrever aqui nesse canal galera não deixe se inscrever aqui no canal que eu vou já tem vídeo ensinando como que ganham bnb tá bom vocês pagarem as taxas eu vou fazer um vídeo tô preparando um vídeo para vocês ganhar e bitcoin para você ganhar bitcoin aí é reclamar bastante bitcoin para vocês ter e precisa pagar as taxas eu consigo assim né galera vou mostrar para vocês uma forma de vocês conseguir bitcoin sem precisar aí fazer muito investimento não aqui o contrato vocês pegam exatamente aqui galera exatamente aqui é um projeto muito bom vai ser uma tipo uma pancake swap também é outro projeto que eles bom pra caramba galera e aí vocês vão colocar colocar o contrato lá em cima lá e vou adicionar o contrato vou mostrar para vocês aqui que eu já ontem recebi bitcoin galera que eu recebi essa quantia é pequena mas já ajuda nas taxas pode ver que fiz ali 77 centavos gastei mas ali eu já tenho aqui reposto que eu vou trazer um vídeo ensinando não deixe se inscrever no canal com trazer um ensinando como é que vocês ganham esses esses bitcoin essas porção que por semana às vezes que ajuda já pagar as taxas e também para quem está aqui no canal já está inscrito já sabe que há um tempo e já sabe que a gente fez aqui se fez a drop comigo de bote telegram já tem um valor aqui também é galera então é isso que eu digo acompanha o canal que a gente sempre traz oportunidade aqui ó esse aqui eu ganhei eu fiz eu acho que não me lembro se eu trouxe no canal mas a gente fez e ganhou esse token aqui também galera então não deixe se inscrever acho que não pera aí aqui vai ter que mudar uma coisa então galera que vocês não podem esquecer de mudar aqui vocês colocam aqui smart chain seleciona aqui ó smart chain galera smart chain cola o contrato coloca os nomes que é dog boss dgbs é o símbolo qualquer coisa não dá uma pausa aí vocês vocês colocam certinho e 18 é o decimal galera no decimal 18 aqui ó beleza lá em cima dá um feito e aí já parece seus toques então é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo assistiu que faltou 15 dias para ser lançado quando for lançado vou mostrar aqui no canal vamos fazer a troca dele aqui vou mostrar pra vocês como é que troca e vamos encher o bolso galera tô ficando por aqui é isso aí valeu e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri